E tamo de volta com mais Total War Farrow. Bom, nós já zeramos com Ramses 7. Tamo quase zerando com Irsu. Já zeramos com Supri Liuma e já zeramos duas campanhas com os povos do mar, né? Eu acho que eu vou estar começando uma nova com Kurunta, o usurpador, no Império Itita. E nós vamos estar tomando o trono do falso rei Itita e causando caos aqui em cima. Simbora. Um mero fragmento de Outrora, Grande Reino Itita. A cidade de Tarum Taça fica ao sul de Anatólia, sendo o feudo tirânico pessoal de Kurunta. Impulsionado por astucia e crueldade, Kurunta tem apenas um objetivo. Regozijar-se com o sofrimento alheio. Meu irmão. O Istag God Reborn. O Istag God Reborn. Ele não tem posição na corte? Interessante, vamos ver aqui. As estruturas dele afetam o inimigo Ele recruta nativos muito melhores Ele tem um ótimo ataque Bastante variedade de infantaria corpo a corpo Ah, mercenários frígios Então ele terá machadeiros melhores Legal Legal E jogam as agaias Carruagens arqueiros, olha só Carruagens casca Eu odeio carruagem de arqueiro Porque elas tendem a ser ruins Mas se a velocidade dela for boa e o dano alto Eu acho que vale a pena usar carruagem Em vez de arqueiro, depende Aumenta a renda com devastação Reduz a moral de exército dos inimigos Quando ele usa o comando Interessante A corte Posição sugerida alto juiz As tramas dele são mais poderosas E começam no nível 2 e vão até o 6 Caramba Beleza Legado antigo Tudalha o supervisor Usar Eu posso usar esse legado Para estabelecer príncipes hititas E conceder comando dos meus vassalos Para eles Legal Ok Então eu não vou destruir os hititas Com ele Provavelmente Ele reza para o deus Kurunta O deus caçador Provavelmente Ele não tem aquele bônus de guerreiro da tempestade Eu acho Algumas unidades nossas tem a técnica de guerreiro da tempestade Mas ele provavelmente não vai ter Beleza Vamos lá Let's go Os freds são A aldeia de caça dos mercenários Que dá uma guarnição Isso aqui parece ser muito bom XP e manutenção e comida Isso aqui é bom Centro de mercenários Que dá uma unidade roubada E campo de sabotagem militar Isso prejudica as províncias adjacentes Isso é bom fazer E atacar Faz e ataca Ele dá mais saque Inclusive Caramba Isso é muito bom Deixa eu ver Ele tem uma outra carruagem Com armadura aqui E as carruagens dele Parece que são caçadores As melhores carruagens Elas são carruagens de De arqueiros Vamos lá Dificuldade veterano Na campanha E no combate Eu não mudo nada E simbora Assuma o trono de Hachi Vou assumir na violência E no combate Tarhuntasha Tarhuntasha Eu tinha lido Tarhuntasha Even though He is heir To High King Muatali Purunta Was passed over For the throne His resentment Has spurred him To vengeance And his Hachi Neighbors Pay the price Perhaps He can rise To power By rallying The surrounding Hittite lords Or perhaps He simply feeds On Desiree Proving as likely To burn All of Hachi To the ground The Isle of Cyprus Lies near Filled with bronze Ripe for the taking Purunta Purunta's lust Lust for power May drive him To their shores And should he Seize control Of the resources There He would become A threat To all of Anatolia And possibly Egypt As well Hatti is already Doomed The Phrygians Sharpen their blades Just Awaiting the opportunity To carve the land Asunder Yet Kurunta Is not one To be ignored For his vengeance May bring ruin To us all Casting the whole World Into the dark Rapaz Caramba I long only For the suffering Of my life Guerreiros Casca Defesa Boa Saqueador Moral Boa Lanceiros São os mesmos Luvitas Defesa Boa Nossos lanceiros São médios Nossos Guerreiros São leves Nós temos As milícias Que são boas Também Descartáveis Taruntasha Nossa capital Vamos ver Aqui O Deus Kurunta Dá o que? Bônus De investida No recrutamento E influência Esse deus É ruim Esse deus É ruim Eu acho que eu vou adorar Mais de uma divindade Com essa facção Porque o bônus dele É ruim Vamos ver aqui Taruntasha Dá Comida Né? Eu acho que eu vou fazer Um forte aqui Pra proteger Minha capital Né? Ser atacado De Por aqui por cima Não tem como Né? Eu vou fazer Um forte Aqui Fazer um forte Aqui Pra manter A capital Segura Né? Aqui Acho que eu vou fazer Só um negócio De comida Né? Vamos lá Vamos ver Uma pesquisa Vamos ver Os objetivos De campanha Primeiro Depois a pesquisa O sul de Hachi Tem que ser Nosso Aqui não tem Mostrando nada Por enquanto Né? Vamos ver as pesquisas Crescimento de mão de obra Legado de Hachi Crescimento de mão de obra É muito importante Né? Eu acho que eu vou Estar pegando Espaço Pra mais uma divindade Rapidinho Porque o deus É ruim O Kurunta É ruim Cara O bônus É ruim Deixa eu ver aqui Concede atributo Guerreiro da Tempestade Pra unidades Cascas e Frígeas Isso aqui é muito bom A espada dele É o punhal Anatoliano Ataque poderoso Então quando ele Fica com fadiga Ele não sofre Penalidade de dano Interessante Vamos lá Vamos atacar O bônus Os hititas É poder ser Construtores rápidos Então A gente consegue Construir rápido Uma cidade Com mão de obra Rápida Né? Vamos só vir rapidão Antes de começar a batalha Ele tem um templo aqui De Kurunta Ok Os hititas Voltam com a mecânica De legitimidade Né? Que os egípcios Também tem Ahn Deixa eu ver Panificação Da satisfação E renda E mão de obra Mas Tem outras coisas Aqui ó Produção de todos os recursos Aqui só tem pedra e comida Deixa eu ver aqui O que eu faço aqui Eu faço aqui em relação a Vamos fazer isso aqui Posto de sabotagem militar Isso vai ajudar a gente A sabotar as províncias inimigas Ahn Oficina do artifício Acho que não hein Vamos pegar Influência Que é o que a gente tá precisando Aqui no momento Ou a gente pega Ou a gente pega outra coisa Deixa eu ver Recrutamento Custo de construção Essa não vai ser uma província militar Tá? Não vai ser o que eu quero Vamos fazer panificação Ou a gente faz outra coisa aqui Ahn 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 Comida Eu vou guardar a mão de obra Pra fazer panificação Vamos lá Primeira batalha Simboeiras E vamos lá Cadê nossos inimigos? Vamos caminhar na direção deles aqui Ahn Aquela travadinha Que não pode faltar Ae Voltou ao normal Olha nossos espadachins Leves Pelo menos os hititas Tem a decência De colocar uma armadura Em seus soldados né Enquanto Os demais Povos Egípcios Não botam armadura em ninguém Cadê o Kurunta? Olha o Kurunta maluco Ha 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 Ele tem um chif Umas gralhadas né De De veado Como será que Como será que eu devo deixar o título desse episódio? O senhor dos veados Ou Eu deixo O senhor dos cornos Não sei O véi chifrudo Tem muito velho em Total War Faraó Não tem? Tem o O Isu Que é velho Tem o Supuruliuma Que é velho Tem muito idoso Vamos lá Vamos Vamos ruxar Espero não estarem mirando em mim Eu só quero ver como é que vai ser esse update né Que vai modificar como funcionam as flechas e tudo mais Os projéteis e E a mecânica de De trajetória deles Não que eu ache que os projéteis funcionem de uma maneira ruim Mas Definitivamente Definitivamente tem um problema com a questão de De perfuração das unidades né Vamos lá Charge aqui Dá aquela ajuda Vem você pra cá Vem você pra cima dos caras aqui Junta aqui Junta aqui Pronto Charge pelas costas Acabou Acabou aqui Beleza Os luvitas pegaram os caras aqui pelas costas Vai acabar Tô pegando os arqueiros aqui Que tem armadura pra caramba Eles não tancam né Mesmo eles tendo bastante armadura Caramba nas costas É justamente por terem armadura Que os guerreiros de clava São a melhor unidade Pra matar eles aqui Deixa eu ver um negócio aqui Bônus de investida fraquíssimo Dessas unidades aqui Todas elas tem investida ruim Deixa eu pegar esses caras aqui Vem pra cá você Estamos segurando os arqueiros aqui Eles não tão aguentando muito tempo Vamos chargear aqui Maluco Tu errou ainda O cara errou ainda a porrada aqui Pronto Acabou aqui Os arqueiros subsequentemente fugirão Ou não Mata aqui Eu acho que os arqueiros não vão fugir não Cara Vamos pra cima deles aqui Vamos continuar matando esse cara aqui Com o Kurunta Os arqueiros não vão fugir não Cara Os arqueiros tem mais moral Do que os generais Fazer o que? Vamos finalizar esse maluco aqui Vamos acelerar Aê Agora acabou Mas eu preciso matar o general Eu preciso que o general caia Pra gente ter a A finalização Aê Pronto Incontestável Adiós Vamos pegar aqui Essas são as doutrinas da guerra Vamos pegar aqui Vamos executar Pra ganhar moral Vai durar bastante tempo Pronto Ganhamos o escudo do inimigo Eu estou enlhecido Eu estou enlhecido Isso aqui vai dar mais defesa Deixa eu ver uma coisa aqui Andarilhos da Bruma Essa unidade se movimenta escondida Em qualquer terreno Não Eu posso espreitar Para as unidades Caramba Tem coisas boas aqui Talvez não seja bom Pegar isso aqui Deixa eu ver Eu posso desabilitar A reposição do inimigo Se eu tiver Caramba Os hititas tem coisas De covarde mesmo né Emboscadores Estamos parados Foda Deixa eu ver Proezas Devotas Movimento restaurado Após oração Esse aqui E o imortal Eu acho que eu quero Eu quero ter Um bônus Tipo esse aqui Espanta cavalo Porque tem muita carruagem Então eu acho que vale a pena pegar O negócio aqui Da fortitude Até aqui Depois pegar Eu vou pegar o da Bruma Que é esse bônus aqui O missor da verdade Também é interessante Exército inimigo Anda menos E tem mais influência Esse aqui é bom também Ele tem uns bônus Pra sabotar os outros O Kurunta Não é bônus normal É interessante né Será que a gente consegue Atacar Sibirra? Acho que dá pra atacar Sibirra sim Vamos lá Lord of Tarantasha Lord of Tarantasha Tem um exército aqui Tem um exército Logo aqui na frente Eu acho que eu venço Esses caras aqui né Primeiro derrota O cara fora Depois dentro Vamos lá E vamos lá Os reforços inimigos Virão por aqui Pelo meio do mato Será que a gente Vai enxergar eles? Ah Estão aqui ó Será que dá pra pegar O cara vindo aqui? Droga Não dá pra pegar o cara Vamos lá Vamos tentar pegar Esses caras aqui Com os guerreiros De clava aqui Esses arqueiros Tem o mesmo lance Dos outros Eles tem armadura Pra caramba né Eles só não vão morrer Eles vão ficar Tancando até a morte ali Até a morte Vamos ficar Tancando nossa porrada ali Até fugir Caramba Esse cara aqui Não vai A gente não vai pegar Esses caras aqui né Os caras são muito rápidos Caramba velho Os caras são muito rápidos Aqui a gente pegou Já era Olha isso Cara Não tem como pegar Eles correm Eles correm mais Do que a gente Filho da mãe Desgraçado Eles correm Mais do que a gente Cara Ae pegou aqui Eu acho Boa pegou aqui Esses caras aqui Estão segurando aqui Os arqueiros vão fugir Eventualmente Vão vim aqui Vão bater nas costas Esse cara aqui não vai me atacar né Eu acho que não vai não Vem pra cá Vamos matar esses caras aqui Antes deles entrarem na cidade Aqui os arqueiros Estão perdendo a batalha aqui No meio da Do mato aqui E a Eu acho que Olha esse cara aqui Olha lá O cara foi atirar Morreu O cara ficou mirando Morreu aqui Beleza Eu vou manter Esses lanceiros aqui Fazer uma formação Tem um maluco aqui Um idiotinha Tentando lutar aqui no meio É sempre um idiota né Um modelinho Tem tipo Um carinha aqui no meio Tentando sair Dois E por causa deles Eu não consigo Entrar em formação Eu vou ter que lutar aqui O carro vai ver esses caras Tretando aqui Eu não consigo botar Os caras na porta ali Beleza Botamos um arqueiro Pra fugir Vamos botar o outro agora Ficou preso aqui né Meu amigo Não consegue passar Tá preso Beleza Botão pra correr Acabou 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 Agora é o seguinte Vem pra cá vocês Vem pra cá Kurunta Vem pra cá Kurunta Agora é o seguinte Corram pra cá Esse cara aqui Mata esses espadachinhos No vinho tá tudo Que tão fugindo Enquanto os caras Vem pra cá Pra porta Acho que eu vou pegar Esses caras aqui Vamos fazer o seguinte Vem pra cá vocês Pra cá não dá Pra passar Acho que não dá Pra passar não Eu vou pensar Vamos vir aqui Pra cá Vamos pra cá Aqueles ali Não tão cansados Ainda não Mas já já vão cansar Vamos lá Kurunta Esses aqui Tem saqueador Vou deixar saquear Outra cidade ali Essa daqui não Cara Ambos os inimigos aqui Batem nos meus lanceiros Luvitas O Kurunta É mais forte Que o general deles Mas o Kurunta Já apanhou Boa Aqui a gente botou Pra correr Eu vou fazer o seguinte Eu vou Dar engage Aqui Eu vou mover O Kurunta Pra cá E vou tomar Essa região Aqui do templo Que dá Bônus de cura Vamos lá Beleza Dá um charge Bolado Aqui Não dá dano Nenhum Cara Impressionante Vamos vir aqui Com vocês Aqui Taca os lanceiros Pra lutar Aqui Eles cercaram a gente Caramba Beleza Beleza Esses caras Tem um charge Rui Por isso Que a gente Não conseguiu Dar um dano Bom aqui Acho que eu consigo Dar a volta Não vale a pena Dar a volta Não Muito longe Vamos estourar Aqui Vamos recuar Aqui Porque senão A gente vai morrer Tudo Vamos pra cá Vamos recuar Aqui Pra não morrer Com todo mundo Aqui Porque tem Dois generais Aqui Esse era o plano Prender eles Aqui Esses fundeiros Aqui Não vão fazer Nada na gente Vão fazer Cosquinha Na gente Aqui Aqui a gente Vai ganhar Vai meu bom Mata esse lanceiro Aqui Caramba Nem as animações Dos hititas São diferentes Das dos egípcios E E canaritas Né Ah Dona 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 Creative Assembly Onde é que Você vai mudar Uma animaçãozinha Diferente Torna tudo Tudo Muda tudo Né Não é possível Que os hititas Notavam igual Os calamitas Dos egípcios Acho que Acho que se eles adicionassem Mais finalizações Tipo a finalização Do Ih Tá tendo Nevoeiro agora Beleza Nevoeiro reduz a visibilidade Dos fundeiros dele Eles vão errar Os tiros na gente Ótimo Nevoeiro é ótimo Pra gente Nevoeiro é perfeito Pô Ninguém tá enxergando As minhas unidades aqui Sai você Que tá super cansado Sai você Que tá cansadão Também Deixa lutar ali Só os carinhas ali Que tão menos cansados General Tem uns caras aqui Que tão melhor Deixa o general Cair na porrada aqui Agora vai matar melhor Provavelmente Porque clava Dá mais dano Em armadura Né Agora sim Tá botando pra correr Aqui Negócio é o seguinte Vem os lanceiros Aqui agora Entra Sem Sem problema Entra aqui Pra cá Segura aqui Vou ter que segurar Esses caras Estão se recuperando Já aqui Vem pra cá Esses caras vão voltar Nesses lanceiros Provável que Tentem encher o saco Mas vão ficar de De bobeiras Lanzando Agora sim Estamos botando Pra quebrar Esse maluco Aqui Vai devagar Aqui Nem precisamos Queimar a cidade Vamos tomar ali O templo E vai ficar Tudo bem Essa cidade Eu já conheço Eu já fiz vários Cercos Nessa cidade Aqui Que tá sendo fácil Pra cá Vamos lá Vamos lá Não vou dar a volta Aqui não Vamos vir aqui Vamos charjar Esse merda aqui Ah os caras Agora Tão vindo aqui Mano Agora Que o general Inimigo Tá vindo pra cá Com as tropas Dele Tá ferrado Vamos chargar Esse doido Aqui Essa neblina Ferrou eles Porque eu dei a volta Essa neblina Acabou com eles Aqui Já acabamos Com mais um Aqui Vamos vir pra cá Olha os porreteiros Do zodíaco Aqui Cara Vamos vir pra cá Enquanto esses malucos Estão correndo O Kurunta Vim pra cá Também Pressing on Victory awaits In Hathi's name Purcha 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 To glory March Brothers O cara tá recuando O general Tem um general recuando Eu vou tomar o tempo Esse cara Esse cara tá ferrado Voltar Eu queimei uma casinha Aqui ó Minha casa Caramba Acabei com a família Vou continuar Queimando as casas Aqui com o Kurunta E os carinhas Aqui Vamos pra cá Tá voltando Os inimigos Aqui Aí é foda Vem pra cá Deixa esse cara Aqui Distrair os Fundeiros Inimigos Aqui Ele vai morrer Provavelmente Esse lanceiro Esse lanceiro Não vai dar conta De matar ninguém Não Vamos vir aqui Vamos recuar Porque o Kurunta Vai queimar As casas Todas Aqui ó Ah lá Mano Tacando Tocha Devagarinho Olha Bom Comentem aí Se vocês gostam De ver batalhas Assim né Mais Cinematográficas Eu não tenho Tanta preferência Não Eu poderia Fazer uma Blitzkrieg Na cidade E acabar Com tudo Né Mas as vezes É legal Ver Ver o estrago Ver o negócio Ver os estragos Que dá pra fazer Aqui né Vamos lá Vamos pegar O general inimigo Pelas costas Aqui Acho que eu vou Desativar O modo O modo O modo Destruição Porque senão Os caras vão Tacar fogo Na cidade inteira Vão ficar saindo Da formação Não vão lutar Lembrando que o Kurunta Não perde dano Quando fica cansado Kurunta Tem esse bônus De Não perder dano Quando tá cansado Como que eu vou Dar a volta Aqui e ganhar Essa merda Minhas unidades Recuaram Mas eu acho Que elas estão Voltando Vamos tentar Sair daqui Com o Kurunta Tentar passar Por aqui Acho que dá Passar por aqui Opa Tão voltando Aqui ó Minhas unidades Aqui ó Voltou todo mundo Perfeito Eu quero passar Por aqui Cara Vamos charjar Aqui Kurunta O cara tá Batendo em mim Boa Matei o cara Nossa Charjamos Fundeiros Acabou aqui Acabou pros caras Aqui Mata aqui Tomara que o Kurunta Não morra Vai velho Vai velho Morre não Velho Boa Parece que botamos Os caras pra correr Aqui Alguém aqui Agora Esse cara Vai atirar A vontade Aqui Tô cagando Pra ele Pode atirar A vontade Aí doido Vamos charjar O general Pelas costas Aqui Caramba Kurunta Deu um pulão Aqui com a espada Boa Em las cuestas Acabamos Com os caras Tem uns merda Vindo aqui Tem uns merda Tem uns merda Vindo aqui Vamos voltar pra cá Com o Kurunta Pra não morrer Aí é foda Ai caralho Volta pra cá Pra não tomar um charme Do general inimigo Nas costas Aqui é um flanqueando O outro doido Aqui é um flanqueando O outro Charge aqui Boa Ganhamos aqui Charge aqui Mata o outro general Boa O general inimigo Tá fugindo aqui Cadê o Kurunta? Maluco Batalha é difícil Cara Eu achei que fosse ser tão problemática assim No começo Charge aqui Charge aqui Kurunta tá descansando Cadê as unidades? Tem dois idiotinhas vindo aqui Tem um idiotinha voltando aqui O fundeiro Ataca aqui Aqui a gente tá ganhando Dos caras Vamos charge aqui Mata todo mundo aqui Bota Dá porrada em todo mundo aqui Que os caras vão tudo correr Não vai adiantar pra eles Caramba O general tá botando a gente pra correr Mas a gente consegue Meu amigo Não acredito nisso Tá voltando um merda aqui Se o Kurunta vencer esses caras aqui Que eu acho que não é possível Mas se ele vencer O fundeiro corre E o general logo em seguida Provavelmente Vamos ver Não fuja Não fuja Meu espadachim Espadachim Não fuja Kurunta Não morra Kurunta Bate em alguém Kurunta Tá batendo no vento Vitória Maluco Que batalha Foda Cara Caramba Vitória Cadbena Ganhamos Olha o sapato Olha o sapato dele Pontudo O sapato dos hititas É pontudo Pra cima Engraçado Conseguimos Cara Olha o quanto Que os espadachins Mataram 131 131 Foi uma ótima luta Os hititas Não morrem Como vocês podem ver As unidades hititas Não morrem Por causa da armadura Vamos ocupar Eu não vou espoliar É... Tá no comecinho Não tem necessidade De espoliar A cidade Pronto Esse cara aqui Esse cara aqui Tava junto Pronto Pega mais um ponto Aqui Ah Deixa eu ver Eu não vou Fazer o porto Aqui ainda Eu vou já liberar As unidades hititas O escritório De recrutamento De nativos Não Pera Eu peguei Mão de obra Satisfação Relações diplomáticas Menos construção Para todas as estruturas Tem coisa boa aqui Panificação Não dá para fazer ainda Porque não tem madeira Esse é o turno 1 Vamos fazer mais um prédio militar Eu preciso rápido De carruagem Caramba E agora? Carruagem rápido Deixa eu ver Quais carruagens eu libero Se eu fizer isso aqui agora Carruagem tita Carruagem Essa carruagem Eu vou querer Eu vou querer Essa carruagem rápido Então vamos lá Fazer rapidinho A carruagem GG E liberamos Uma região nova O que eu posso fazer aqui? Nada Porque acabou o dinheiro Hunt the prey Hunt the prey Vamos pegar Três fundeiros Fundeiros São ruins Não servem para nada Dois lanceiros Estão ótimos Eu acho que eu vou recrutar Mas Tomei Vamos pegar uns três fundeiros Vai Só para Ter um bônus de Para matar os arqueiros inimigos Ou os fundeiros inimigos E vamos passar o turno Foi um ótimo começo Filho da mãe Vai saquear minha terra Lá Pilhou Vou te matar Nojento Quebrou aqui Meu prédio Aqui Não tenho nem pedra Para consertar Sou pobre Vamos fazer aqui Renda de alimento Aqui Com o porto Lord of Tarantasha Lord of Tarantasha Deixa eu ver Vamos subir aqui Olha ele aqui Safado Vou recrutar Umas unidades novas Para pegar você Seu nojento Vamos recrutar Mais uma milícia De suar Para penetrar a armadura E dois lanceiros Lubitas Perfeito Você vai apanhar Trouxa Está danificado Aqui Deixa eu ver Se alguém pode Me fornecer pedra Eu quero pedra Alásia Eu não vou ficar amigo Da Alásia Eu vou destruir A Alásia Vamos pegar com o Biblos Que é o vizinho ali Biblos Eu quero pedrinha 400 de pedrinha 100 de dinheirinhos 99 60 Aí pronto Estou ficando bom Em pechinchar Vamos lá Vamos lá Unserta aqui Pronto Zero de mão de obra No problem Vamos fazer o templo Do santuário Do deus Kurunta Aqui Porque toda província Tem que ter um Só por isso E é isso Vamos passar o turno Ok Dois De mão de obra Pedra Mas eu não tenho pedra Para fazer absolutamente nada Ah pedra Eu vou ter só quando eu capturar A listra Que é essa região aqui Já vamos melhorar Essa cidade aqui Já bota ela nível 2 Porque eu não vou ter pedra Tão cedo Kurunta Vamos pegar isso aqui Que diminui a manutenção Eu não vou conseguir atacar a cidade Logo agora Vou ter que fazer emboscada Ou alguma coisa aqui Vamos lá Eu acho que esse cara Não vai me atacar aqui não E se eu vier aqui E fizer uma Uma emboscada Aqui nele hein Será que ele vem? Vamos passar Ó Ó Ó Emboscada Morreu Morreu trouxa Facilidade é minha Caraca Baluco Vamos pegar Replenish Acabou doido O decreto real aconteceu Agora a mão de obra aumentou Agora eu vou estar ganhando Bastante mão de obra Vamos lá Vamos pegar Andarilho da Bruma Porque eu quero testar Essa habilidade De fazer sneak ataque Emboscadas E tudo mais Eu quero realmente testar Como é que é Ter um exército invisível Praticamente Ah Não preciso lutar A batalha de listra É minha É minha Unificamos a província Vamos lá Pronto Facção de Sibira Destruída Obtivemos a armadura da sorte Armadura é boa Escudo médio comum é ruim Mas a armadura é boa Bônus de investida E concede o azarão Para os guarda-costas Eu não tomo dano de É Eu não tomo dano de Como é que se diz É Emboscada né Ou Flanqueamento Deixa eu ver aqui O azarão Eu ganho mais moral e defesa Quando tenho ao menos Duas unidades em volta de mim Interessante Olha o que está escrito A probabilidade que se dane Esse bônus azarão Os medjai também tem Eu já cheguei a presenciar Os medjai Tancando dois Dois Três caras Sem perder vida É um bônus interessante Vamos pegar Fazer Fabricação de pedra Agora é o seguinte Alojamento dos tradutores Eu preciso disso aqui Para diminuir o custo De construção Ou não Se eu quiser ficar de boa Ou eu faço isso Se eu não gostar dos caras Eu acho que é melhor Só ignorar isso né Eu ignoro isso E vou fazer Salão dos registros Que dá legitimidade Ou eu faço Outras paradas Deixa eu ver A própria panificação Acho que é melhor né Mão de obra Alimento Acho que não Acho que esse prédio aqui É importante em todas as províncias Dos hititas 675 de pedra Que precisa Vamos lá Quem quer Bronze Amuro Eu quero pedra Eu vou te dar bronze Você me dá 700 de pedra Perfeito Nossa Ele não tem pedra Cara Então peraí 50 60 de bronze Beleza Eu tenho Preciso de alguém Que queira pedra Tenha pedra Mas que queira bronze Karkemi Shirdana Não Não vou fazer acordo Com Shirdana não Que esses caras São nojentos Vamos fazer acordo Com Karkemi Que tá longe E eu provavelmente Não vou destruir Ah ele só tem 200 Cara Aí é sacanagem Meu Deus Aí 100 Ninguém tem a pedra Que eu preciso Não Vou ter que fazer acordo Com os caras Aqui Vamos lá Caramba Eles não tem O recurso Ninguém tem pedra Cara No Império E titan Não tem Não tem Pedreiro Aqui Eu tô 500 de pedra Shirdana Vou ter que fazer acordo Com vocês Seus merdas Vamos lá Dá 200 De pedra Que eu te dou 100 de ouro 89 Caramba Perfeito Cara Conseguimos Vamos lá Alojamento Dos tradutores Isso dá Menos tempo De construção Menos custo Para todas as estruturas E dá um bônus Legal ainda De Satisfação E outras paradas Ali Deixa eu dar uma olhada Aqui Zipalanda Que é pra lá Burussanda Que é pra cá Pra baixo Não Burussanda É pra cima Parra Eu preciso tomar Tarso Rati Central Ansira Tuana Canesh Eu preciso tomar Conquistas estrangeiras Parra Que é vizinha Que vai ser minha próxima Meu próximo alvo Aqui Frijas Cânia Eu preciso tomar os frijos Também né Interessante Eu ainda não desbloqueei O legado E Tita Já já Vou desbloquear Carruagens Não Eu preciso das carruagens Que atiram Eu preciso de madeira Pra recrutar Jogo Tá de sacanagem né Jogo troll Cara Vamos lá Quem não precisa De madeira Laranda Quem quer Bronze Ou ouro Vamos lá Laranda Laranda Eu preciso de madeira Me dá Puzentão aí Eu te dou Caramba mano Cento Cento e quinze Cento e dez Meu Deus do céu Noventa e nove Cem Ah Cento e um Cento e dois de ouro Pronto Eu só tô fazendo isso Porque eu realmente preciso Das carruagens né Pra valer a pena Pronto Recruita lá Com umas três carruagens Dessa daqui GG Agora eu não preciso mais De arqueiro por um bom tempo Eu não vou precisar De arqueiro por um tempo Ahn Eu Produção de comida É o foco dessa província aqui Deixa eu ver Nível de recrutamento Menos satisfação Eu vou fazer Deixar os trabalhadores Descansarem Isso é ruim Vamos fazer organizar Atividades Por causa da ordem pública Depois a gente troca Pro bônus de mão de obra Ok Agora a gente precisa de bronze né Conquiste uma região Focada em alimento Caminho da conquista Conquiste ou ocupa Qualquer povoado Cara Pedra né Mas é foda Onde é que vai ter pedra Vamos pegar isso aqui Focado em alimento Tem região Focado em alimento Aqui Em parra Aham Vamos ver aqui Eu acho que eu consigo fazer Um blitzkrieg Aqui em parra Tomar essa região Aqui rápido E logo em seguida Descer pra Alásia Ou subir pra Frigia Ascânia Só pra gente conseguir Pegar pedra Ouro e bronze Que tem riquezas aqui O foda de tomar as terras De cima Frigia Ascânia E Alásia É que ficam vindo Hordas de invasores né Invasores E mais invasores Acho que eu vou tomar A província De Isaura E aí eu vou começar A Vou começar A saquear o cara né Vamos vir aqui Vamos declarar a guerra Contra ele Acabou Acabou o amor E cadê o amor? Foi pra casa do cara Vamos pilhar aqui Deixa eu ver Vem direto pra cá Kurunta guide me O cara tem o nome do deus Que ele adora né Isso é engraçado O Kurunta tem Adora o deus Kurunta Deixa eu ver Dá pra trocar alimento Por Pedra Vamos passar o turno vai Chega de ruxar Recurso Com Com outros métodos Diplomáticos Esse cara não vai me atacar né Ah foi embora O Ash o Ash Vazou Sai daqui maluco Esses caras são perigosos Deixar esses caras aqui É perigoso Beleza Shenzong E agora eu posso Agora eu libero meu comando né O meu comando faz o que? Todas as unidades ganham causar medo Caramba mano Se eu devastar o povoado eu ganho Eu ganho mais spoilers Interessante Vamos quebrar esse poço de vigia aqui Eu não sei se vale a pena usar isso aqui Vamos lá Vamos usar esse benefício aqui Eu não posso colonizar povoado abandonado Mas eu posso devastar povoado né É uma parada que eu não vou Eu não quero usar Mas como ele dá medo Ele dá medo até o próximo Shenzong Hoar Vale a pena usar o comando Eu ganhei o bônus com o Kurunta Com o nosso deus aqui Vamos lá Vamos devotar o Kurunta ao Kurunta O que que eu ganho né Movimento restaurado pós batalha Bônus de investida Velocidade Isso é bom Caramba Eu achei que o Kurunta fosse uma merda Mas o bônus do deus dele É movimento pós batalha Isso é bom pra caramba Isso faz com que a gente consiga dar um passo Depois que a luta acaba Isso é maravilhoso Deixa eu ver Aqui tá terminando Vamos melhorar aqui o entreposto Se não tiver entreposto A gente não consegue Não consegue Fazer recurso né O cara correu E Isaura vai ser nossa Rapidinho Pronto Nem precisa lutar O cara correu O cara vazou da cidade Eu vou capturar a Isaura E vou ficar com ela Porque dá madeira né Não vou Talvez espoliar e ocupar Talvez hein Não Não precisa Dá comida e madeira Não precisa Eu vou conquistar essa região aqui O que que é isso aqui? Que prédio é esse aqui especial? Posto comercial Itita Nossa Dá pra construir quatro negócios Aqui em Isaura Vamos lá Taruntasha Se bistra Vou fazer uns postos avançados Aqui né Esse cara vai vir pra cá Ele vai ter que passar por aqui Vamos lá Esse cara vai ter que passar por aqui Vai ter que quebrar a região aqui Melhora a listra Caramba Reduziu muito o custo de construção Isso aqui Vale super a pena Ponto de habilidade Fear the wild Fear the wild Vamos pegar esses quatro aqui Depois a gente decide pra qual lado vai É bom ter manutenção Mas aí eu prejudico a mão de obra Não vale a pena É bom ter esse aqui ó De incenso Supervisor de venenos no caso O resto eu não sei se vale a pena ter não Ahn Não Não teria uma unidade que presta aqui Bom Acho que eu vou atacar Essa cidade aqui né E deixar a capital deles por último Vamos lá Preciso de mais pedra Aqui em listra Não vai revoltar nunca né Mas deixa eu ver Ah listra tem o prédio especial aqui Que é de nível 2 Vamos vir aqui em Sibira Em Sibira dá pra fazer esse prédio aqui de caça Menos manutenção Menos manutenção Mais comida Pra exércitos nossos nessa província né Só que Sibira é uma cidade costeira Só que Sibira é uma cidade costeira Eu vou ter que fazer uma defesa aqui depois Complicado Não é tão fácil defender as cidades hititas Por elas estarem muito próximas dos povos do mar aqui Os caras vão atropelar a gente aqui Ah deixa eu ver aqui Ah deixa eu ver aqui se a guarnição de sagalaços é forte Fraquíssima Vou devastar pra pegar pedra Pronto Será que tem alguém aqui? Nossa senhora Esse cara vai me atacar Essa vai ser a mega batalha Vamos ir pra cá No próximo turno esse cara vai me atacar E vai ser uma mega batalha aqui Aí a gente vai tretar bonito né Vamos vir aqui Conseguir madeira o suficiente aqui Eu vou guardar isso aqui Eu poderia fazer um segundo exército agora Mas eu tô com déficit de comida Tão começando a aparecer umas dificuldades agora né O que apareceu aqui de Deus? Xauxá Arina Caguei Não quero nenhum deus não Vamos melhorar Vamos melhorar a devoção que a gente tem com o deus Kurunta Eu acho que eu não vou poder trocar o Kurunta com o Kurunta Eu vou poder é claro Adicionar mais uma divindade Seria Não seria sábio trocar o deus Kurunta Com o Kurunta né Deixa o Kurunta adorar o Kurunta Vem maluco Vem maluco Vem maluco Vem doido Ah não veio não? Ele não veio, ficou ali Caramba Alguém atacou ele Alguém atacou o cara Ele perdeu vida Alguém atacou o cara Ele perdeu vida E ele não me atacou Que estranho Vamos lá Vamos salvar Que estranho cara Alguém atacou ele Ele tinha 20 Ele ficou com 13 Ele ganhou Perdeu vida Mas não conseguiu me atacar E vamos lá Os inimigos vão trazer um general pra cá Que vai ser um merda de um reforço Um reforço fraquinho né Cadê o reforço que não chega Acho que nem vim Acho que nem ele não vai nem vim aqui Vamos lá Vamos atacar aqui Ah tá aqui Vamos vim aqui O cara veio pelo outro lado Vamos vim aqui Essa cidade é aquela cidade que a gente conhece né Que é aquela cidade grega Grega não Ela é anatoliana né Vamos lá Minhas carruagens Pronto Atropela aqui o reforço inimigo Acabou Morreu Acabaram os reforços inimigos Acabaram os reforços inimigos Atropelamos os caras Eu gosto disso aqui cara Eu gosto de velocidade Quando se trata de carruagens Vamos vim aqui Vamos lá pra frente Bagulho é speed Ataca aqui Na real Vou botar esses lanceiros Pra atacar quem tá atrás Esses lanceiros ganham Dos espadachinhos luvitas A gente ganha dos caras Aqui de baixo Beleza Aqui vai estourar É nosso Será que daqui de fora Eu consigo matar Quem tá lá dentro Com carruagens Vamos ver Será que os arqueiros Acho que é melhor bater Não é Não é melhor bater Vamos bater aqui É melhor atropelar e bater Aqui a gente tá ganhando já Lá eu vou largar Não tem porque ficar Preocupado com esses caras aqui Ganhamos aqui Boa Atropelamos Geral Vem pra cá Carruagem Recua aqui Esse cara tem muita armadura Pra morrer pra funda Filho da mãe Mas tamo ganhando aqui Tem uma carruagem Que ficou presa ali Uma carruagem Cita presa E pra cá todo mundo Eles tão correndo da gente Impressão minha hein Acho que eles tão correndo da gente Vamos vir aqui Você e você Vem pra cá com as carruagens Aqui os caras tão jogando pedra Mas não adianta né O Kurunta vai arregaçar aqui Todo mundo aqui O Stag Lord vai matar todo mundo aqui Eu vim direto cá pra baixo Na moral Eu ia dar a volta aqui Mas vim cá pra baixo É mil vezes melhor Vamos lá Vamos atropelar Essas batalhas No começo do jogo Elas tendem a ser rápidas A gente não vai precisar Tomar toda a cidade Ou destruir todos os nossos inimigos As carruagens já tão fazendo Uma diferença absurda aqui Perfeito Vem vocês aqui pra baixo Vem vocês pra cá Bota ataca aqui Perfeito É nosso aqui É nosso Invadimos Seguramos aqui Aqui a gente meio que ganhou Seguramos aqui o máximo possível Das unidades pesadas aqui Caramba cara Que caos Beleza Os lanceiros Os lanceiros E os fundeiros Fundeiro é inútil Como eu tinha dito antes Fundeiro não serve pra nada Não serve pra absolutamente nada Vamos lá Você vira pra cá Você bate no general Vocês vêm pra cá Talvez matar aquele lanceiro Lovita E tomar a praça central Eu não sei Melhor vir pra cá Descer rápido aqui Vamos lá Já chega Metendo flechada Atropela Sem medo De ser feliz Vamos lá Aproveita o momentum Da carruagem Tomar a praça principal É o suficiente Pra nós Vamos lá Atropela o general Ou pelo menos Os cavalinhos São bonitos Olha lá Eles são brancos Um amarelinho Um pretinho Vai lá cavalinho Pronto Atropela aqui Agora Não deixa chegar Não deixa ajudar Ataca o general inimigo Aqui Tá fudido Vamos dar aquela recuada Agora Recua pra baixo Cadê o cara Aqui que não volta Mas por que que eu não consigo selecionar os três Você Você E você Tá bugado É Agora eu consegui Por algum motivo Vamos vir pra cá Pronto Vira as três carruagens Pra cá Olha os caras aqui Os caras estão tudo vindo pra cá Ajudar Vamos pegar eles Com a carruagem Pelas portas Aqui GG Esse cara aqui não vai morrer Talvez ele morra Talvez ele fuja Olha esse Esse aqui é muito massa As construções né Se essa cidade não fosse a mesma do Total War Troy né Eu acharia que eles melhoraram muito os cercos Mas as cidades estão mais bonitas Mas como é a mesma cidade do Total War Troy Que a gente já viu Botar Botar inscritos e desenhos de uma cultura Que já não existe mais Não é nada demais então Só foi meio né Olha a gente sabe desenhar aqui Vai carruagem Nas costas Nas costas Pronto Agora vamos atacar o General O bom é que eles dão Um dano ferrado Com as flechas também né Beleza Esse General morreu Ganhamos eu acho Acabou aqui Tomamos a cidade Vamos charajar aqui pra fazer mais kill Cerca aqui todo mundo Vamos lá Caça kill aqui com a carruagem Continua aqui atropelando Maluco é muita kill É muita kill cara Ué esse aqui Esse aqui não tá morrendo O jogo é troll Beleza Vitória acirrada Olha Eu acho que foi incontestável Aê Acabou Caramba as carruagens brilharam hein Ó Quanta kill Espoliar e ocupar Não precisa né Devastação daria um bônus Altíssimo Mas eu não vou devastar nada ainda Talvez no último dia Do Shenzhou No último dia do bônus Eu devaste Falta três ainda Ah lá Ocupei a região Fiz a quest aqui Ocupei a região Que produz alimento Eu vou desfazer esse forte aqui Ou eu deixo o forte Eu vou deixar o forte aqui Porque ele fica na beirada do mapa Que é justamente Onde vem inimigos De outra região Do mundo né Eu já tenho Trezentos e cinquenta Com kurunta Talvez valha a pena Pegar mais bônus Com ele Mas agora não Ah Listra Será que dá pra fazer O prédio aqui Dá pra fazer O prédio Que dá mais pedra Perfeito Perfeito Aqui Madeira né Qual que dá mais madeira hein Pátio dos madeireiros Na cidade Pra poder fazer isso aqui Quarenta e cinco Tenta e cinco Caramba Isso aqui é muito bom Eu vou ter que fazer Esses dois prédios aqui Vou ter que fazer Pátio dos madeireiros Vou ter que fazer isso aqui Pra poder ter Esses dois prédios De madeira aqui O de comida Eu não acho Que é tão importante assim Eu tenho muita comida Em muitos lugares Não precisa ficar Fazendo comida Pra lá e pra cá não Beleza Pegamos o bônus aqui Mais movimento Investida O que que é isso aqui? Custo de mão de obra Ah Menos custo de mão de obra Pra recrutamento Ah Mas aqui Aqui não vai servir de nada Aqui não vai servir de nada Aqui não vai ajudar Não vai servir de nada Será que eu deveria Fazer um campo de gado Pra ganhar um porquinho aqui? Acho que não vale a pena não Eu vou é guardar Porque não vale a pena Bom Vai ficar faltando Uma província dos parra Eu queria muito pegar O legado antigo Antes da gente terminar Vamos ter que esperar Um shenzong Provavelmente Vamos passar Fertilidade O Egito tá prosperando Não tem muita coisa Que eu queira fazer Aqui não Talvez só um upgrade Bom Um prédio desse aqui Em todos os lugares Não é interessante Mesmo que ele dê Uma guarnição boa Deixa eu melhorar A outra província Tá tudo nível 1 Vamos lá Melhora os prédios aqui De Os prédios principais Vamos vir aqui Lord of Tarantasha Lord of Tarantasha Acho que eu não preciso Recrutar mais nada Com esse cara Talvez mais dois fundeiros Vamos lá Só pra gente ignorar Pra gente estraçalhar A cidade do cara ali Tá fraquinha a cidade Tomara que esse cara Não faça aquilo Que eu tô pensando Que é vindo aqui pra cá Aí eu vou ficar puto Meu irmão E eu vou devastar A cidade de Parra Vamos lá Ok Já tem invasores casca Nessa região aqui O jogo já tá avisando Que tem invasores Faz um porquinho aqui Deixa eu ver A cidade A província principal É sempre mais importante Tá faltando Deixa eu ver Satisfação Eu acho que aqui tá bom Aqui eu não vou querer mais nada Vamos fazer a bastilha aqui Pronto Aqui eu não vou querer mais nada Já faz a defesa aqui Aqui eu vou querer uns negócios Deixa eu ver Vou fazer um porquinho Vou fazer um porquinho aqui Ótimo Seguinte Não dá pra chegar na cidade Olha isso Vamos lá Devasta Que merda Que merda Que merda cara Desgraçado Tá longe a cidade de Parra Ou é porque ele tem a construção Que prejudica o caminhar da... O que? Não, ele não tem não Interessante Por que eu não posso chegar em Parra Ah, a floresta, né A floresta é um lugar que prejudica a movimentação E eu não vou conseguir devastar Parra, então Aí é sacanagem Vamos lá Pátio dos lenhadores aqui Eu não vou conseguir devastar a cidade Como eu pensei que eu fosse devastá-la Aham Vamos fazer mão de obra aqui Mão de obra vai ajudar Vamos lá Olha só o rei Tita Aham O que você quer nojento? Ele quer madeira por pedra? Eu aceito Ó o outro cara Quer trocar pedra por comida? Não, né Acabou o Shenzu Ho Vou ter que escolher um legado Aham Mantenha seis unidades de carruagem? Não, não quero isso Aham Vença uma batalha? Isso é importante Conquistar uma região focada em ouro? Não sei se vai dar tempo Eu acho que é mais fácil eu ter isso aqui Não, isso aqui é ruim Não, isso aqui é ruim Região focada em ouro Será que em dez turnos eu consigo subir E conquistar a região focada em ouro? Vamos pegar isso aqui Eu acho que em dez turnos eu consigo subir e tomar a pejela Essa região aqui Esse cara não andou E acabou meu bônus Acabou meu bônus de devastação Eu não causo mais medo Ok, maluco Vou ter que atacar a tua cidadezinha Próximo turno você vai ver só Minha carruagem pode não ser boa o suficiente Mas eu sou Vamos lá Tradição real e tita Eu posso escolher a tradição Caramba, eu tô lá embaixo em legitimidade Olha só Eu não vou conseguir me tornar rei nunca Vamos ver o legado aqui O benevolente ou tudalha o supervisor Tudalha o supervisor Vamos lá Selecione personagens para se tornarem príncipes de Hath Desbloqueie títulos especiais para eles Além de efeitos poderosos Os títulos de príncipe aumentam as competências Dê a cada príncipe o privilégio de gerenciar um vassalo Os efeitos do título de príncipe deles serão melhorados Um príncipe pode contratar unidades nativas No território do vassalo que eles gerenciam Ganhe batalhas com o príncipe para melhorar suas relações com o vassalo que ele gerencia Ok O outro a gente já fez Esse que é o do rei né Vamos pegar esse aqui Perfeito Cala a boca Tá Eu vou precisar recrutar um general para colocar ele como príncipe agora Vamos vir aqui Aqui na cidade Onde é melhor recrutar? Acho que tanto faz né Vamos recrutar na capital Vamos recrutar um cara que é bom com os três aqui Pronto Doido Você precisa de item doido Vamos lá Armadura comum Um escudo médio comum Um escudo médio comum Vamos lá Vamos nomear esse cara aqui Título de príncipe Olha só Presença, manutenção Influente e satisfação para essa província Vamos botar ele como pacificador Pronto Cara Interessante Príncipe de Ah Eu preciso pegar uma facção vassala Para colocar ele Como o príncipe da facção E quando o príncipe vence uma batalha A facção ganha Ganha Quer dizer O poder de príncipe dele aumenta Interessante Eu ainda não tenho nenhum cargo na corte Não consigo nem Sequer reivindicar Quem é que tem pouquíssimo Alto juiz Vamos tramar contra esse cara aqui Não tenho ponto Droga Deixa eu ver Tramas não podem ser iniciadas O Shenzong Ho Beleza Eu vou tramar Esse cara aqui eu vou prejudicar É esse cara aqui Deixa eu ver Fofocar Beleza No próximo turno Eu vou tentar ameaçar Ou tirar ele daqui Sibirra Entrepostos em Parra Eu posso fazer Monumento e Tita Para ter legitimidade Também né O que eu vou é fazer Para a gente começar A ter legitimidade Para poder assumir O trono né Do nosso império Dá para vassalar alguém? Acho que nem tem como né A opção de vassalar Nem aparece para a gente Conforme o tempo for passando Se eu me tornar Rei e Tita E tudo Eu vou poder vassalar Os caras Será que vale a pena Vir aqui na Alásia já? Em Paphos Eles são bem fracos Acho que atacar a Alásia Enquanto dá tempo Atacar a Alásia cedo Vai dar para nós Uma vantagem Fenomenal sobre eles Já vamos recrutar aqui Que eu vou precisar Do bronze Que tem nessa região aqui Vamos passar Nova posição Chegou um cara aqui na corte Olha isso Safado Começaram as intrigas palacianas Ameaçar Em caso Caso vença ele sai Não preciso desacreditar ele Eu preciso desacreditar ele Minhas tramas já começam Nível alto Isso é muito bom Vamos lá Vamos fazer o seguinte Vamos ativar o bolo de novo Pronto Que aí eu vou devastar Essa região aqui Eu vou ganhar recursos Pra cacete Vamos lá Vitória incontestável Vamos lutar galera A saideira E vamos lá Ariete As carruagens As carruagens não vão fazer Absolutamente nada aqui Acho que elas não conseguem Matar ninguém aqui dentro Talvez se eu vier pra cá Eu consiga Atirar lá dentro Vamos vir aqui com os caras Com os nossos Fundeiros Confundeiros Confundeiros Fazem Zig Zig Zá Vamos vir aqui Vem pra frente Rápido Acho que é rápido não né Devagar Olha ele quietinho Olha o maluco Chil O cara é louco Olha o sapato dele Olha o cara sendo empurrado Eu não quero ir não Eu não quero lutar não Tá bom Ai caralho Ah essa colisão de unidades Parecendo um joguinho de celular É por isso que a gente paga Por um Totaor novo Eu adoro Eu adoro essas colisões De unidade Malfeitas Ahn Vamos lá Fiquem aqui Carruagens não atiram lá dentro né Infelizmente não atiram lá dentro Vamos continuar aqui Manda geral pra cá Pra porta Com os lanceiros Já manda rápido Você pra cá Você pra cá Será que eu consigo mirar nos Não no mira Vamos mirar no general né Eu acho que dá pra acertar o general Daqui de fora Vamos lá fundeiros Dá pra mirar no general Ele não vai morrer Né Mas são São cinco fundeiros Atirando né Talvez ele morra Muito provavelmente Vamos lá Quem tem mais ataque Sobe a muralha Ô buceta Eu não consigo clicar Eu não consigo clicar na escada Vamos lá Abriu Entra geral Não porra Vamos lá Grupo Entra geral aqui Ataca aqui Ataca aqui Kuruta Invade Pronto Carruagem Já dá pra botar as carruagens aqui né Vem cá Vamos lá minhas carruagenzinhas Com os pocotós Com os pocotós Ahn Não vai pegar lá dentro Acho que nem adianta mirar Vamos mirar aqui Acho que dá pra mirar aqui Esses caras aqui Beleza Conseguimos passar com todo mundo Vamos vir direto pra cá Com as carruagens Dá aquele atropelo Ah aqui a gente ganhou né Pera aí Ataca aqui Vamos vir pra cá Pra praça Não dá pra capturar Mas Dá pra gente tentar Dar uma brincada aqui Vamos subir aqui né Vamos lutar na muralha aqui Chega de tentar atirar aqui De fora pra dentro Vamos vir aqui Vamos meter flechada Nesses carinhas aqui Ou vamos chargear Vamos chargear Esses lanceiros são fracos Eles até tomam dano Mas Cavalo na cara deles É melhor Pronto Pronto Vem pra cá Aproveita Continua correndo Aproveita o momentum Ataca aqui Ataca o general Desse cara aqui Pronto GG Acabamos com os caras aqui Tem um fundeiro ali Aleatório Sem vida nenhuma Eu não vou matar general aqui Não vou perder tempo Vamos vir por dentro dessa rua aqui Com as árvores Olha que bonito Essa cidade eu realmente gostei Ela é arborizada Ela faz sentido Ei começou a chover mano Começou uma tempestade aqui Tempestade vai atrapalhar O rolê Vamos lá Vamos começar a invadir aqui Melhor aqui Tempestade vai atrapalhar muito aqui Mas vamos conseguir aqui Beleza Botamos um ou outro pra correr aqui Vamos voltar aqui É maluco A tempestade vai afetar muito a mira da gente Moral Recarga Fadiga Aí ferrou Aí ferrou Ué esse cara subindo na muralha aqui Burrão Eu acho que afeta mais o general A tempestade né Olha lá Tá todo mundo parado A gente esmagou o cara aqui Ele não consegue lutar Ficou todo mundo parado Esmagado aqui na Na região aqui Esse cara quer dar a volta Eu vou esmagar ele Vamos lá Vamos lá Nossos fundeiros já estão aqui Vamos mirar nos inimigos Que estão aqui em cima A gente vai errar tudo tá Os caras vão atirar aqui Vamos ver a pedra Errando tudo Caramba Tá errando quase tudo Aqui a pedra Só tá acertando Porque tem muito fundeiro Porque a chuva Tá atrapalhando a mira Vamos vir aqui Atropelar o general inimigo Daquele jeito que a gente gosta Meu irmão Mudou tudo Vamos lá Beleza Se o general inimigo Não morreu Ele vai querer Ele vai preferir Vou fazer que nem o Berserk Vou colocar um cavalo Em cima da mulher dele Quem entendeu Entendeu Quem não entendeu Valer Berserk Olha o cavalo Olha o cavalinho Eu sabia que essas carruagens Iam ser diferenciais No começo do jogo Fizeram uma diferença Absurda aqui Beleza Agora volta pra cá Bate aqui Confunde eles um pouco Aqui Estamos ganhando aqui Vem cá pra baixo Minhas unidades O general inimigo vai fugir Ele não tá aguentando Lutar contra a gente Pô Atropelamos tudo aqui Acabou Ganhamos Caramba Caramba Não foi difícil Mas definitivamente Não foi Rápida Incontestável Tome 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 Vá desafiar o louco O cara acredita Que é um deus E você me desafia Olha Não é que ele me desafiou Eu que fiz guerra com ele Vamos lá Devastar Tragam as tochas E os sacos de sal E os machados Do carrasco Caramba Eu não tinha lido isso antes Pronto Devastamos Parra Conseguimos pedra para um caçóides Estamos com escassez de bronze Mas tá tudo bem Vamos vir aqui em Sibirra Vamos melhorar isso aqui Eu preciso definitivamente De unidades melhores aqui Vamos melhorar As regiões aqui de Parra Fazer um monumento Não pode fazer mais de um Pode crer Vamos fazer um de divindade Aqui Vamos usar para construir Tudo que presta Aqui Vamos fazer vigilância Aqui Porque os caras vão atacar nós Aqui Eu vou guardar Não sei se vale a pena Sair melhorando aqui Agora Deixa eu ver Acho que dá para fazer Ainda não dá para fazer isso aqui Porque eu não tenho mão de obra Vamos fazer mão de obra Aqui nessa região Pronto Bom Esse cara tá saqueando minha terra Esse cara é um babaca Já não gostei desse cara aqui Desse vizinho aqui Ah, ele não é vizinho Ele é um saqueador, galera Olha isso Eu não ganho dele Definitivamente não ganho dele Mas eu posso tentar Recruto uns carinhas aqui Bom, galera Eu vou encerrar por aqui No próximo episódio De Total War Ferro Nós vamos estar Continuando a campanha Com o nosso cachorro louco Aqui, o Kurunta E tentando Pegar legitimidade Eu tenho Deixa eu ver Pouca legitimidade Eu nem apare Quer dizer, eu tenho 21 Cadê eu? Eu tô aqui, ó E não tá subindo O que eu vou precisar fazer Pra ganhar legitimidade Pra substituir o Rei Tita Eu vou ter que ver isso Esse negócio do Tudalia O Supervisor Eu gostei Eu posso colocar esse cara Como um príncipe De alguma região Vassalada Isso é bom demais Eu achei interessante Eu acho que eu vou tentar Vassalar Os Frígios Talvez O pessoal daqui Colocar uns caras Pra governar Umas regiões Eu ainda não entendi Como funciona Essa mecânica Porque eu não Não vassalei ninguém ainda Nem tem a opção De vassalar Nem tem a opção Um dia eu vou ver Um dia Eu verei como é No próximo episódio Eu vou ter que ver Fui!